Gente, eu tô aqui, nem sei se tem gente me olhando, mas eu tô esperando aqui da hora pra mim entrar, pra ver minha mãe, minha menina e doar tudo certinho, beleza? Então acompanha que vai ser legal esse vídeo e é quase continuação, porque no mesmo dia que eu terminei gravando pra vocês no outro vídeo. Mas segue aí pra vocês vão receber tudo, tudo hoje, tudo hoje nesse vídeo, beleza? Tô esperando aqui e já eu vou entrar, beleza? Tô esperando aqui e daí já já eu vou pra lá, falta 15 minutos ainda, então já eu vou pra lá. Nacidade bate, 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 mas tem que esperar fazer o quê? Tem que esperar. Eu tô com medo de acharem que eu sou louco, porque eu tô conversando sozinho com vocês aqui, entendeu? Mas é isso. Vou esperar aqui e daqui a pouco eu já vou lá na porta abrir e falar lá certinho pra entrar. Beleza? Falta 15 minutos e daqui a pouco eu vou pra lá. Beleza? Pra vocês é rápido, pra mim demora. Pra vocês não é da ansiedade não, só pra mim mesmo. Mas é isso. Acabou de passar aqui e me viu gravando. Eu acho que ela pensa assim, eu tô passando vergonha à toa, mas não tô passando vergonha. Porque um dia eu vou mostrar pro povo que tudo que eu fazia aqui, um dia vai ser retribuído. Então é vocês, vocês vão me ajudar muito. Então compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o like e se inscreve. Pra quem não é inscrito, beleza? Tô esperando vocês se inscreverem, beleza? É isso. Gente, eu vou dar uma breve resumida aqui do que aconteceu nesse dia, tá? Pra vocês não ficarem assustados. Eu já tô em casa, tá? A minha nega tá aqui, ó. Mostrei, pronto. E vocês vão ver no próximo vídeo. Mas é isso. Vou explicar pra vocês. Eu fui lá visitar, tudo certinho. Minha mãe tava bem. Eu correi o fim certinho. Fez a laqueadura. Tudo bonitinho. Deus cuidou dela na sala de cirurgia. Deu tudo certo. Aí tava chuviscando. Sorte que na hora de ir embora não tava chovendo. Mas quase que eu tomei chuva. Na hora de vir eu peguei carona com uma vizinha nossa. Foi sorte. Porque tava começando a chuviscar. Ainda tava com a sombrinha. Na hora que eu cheguei lá, tava chuviscando. Eu esperei. Aí passou um pouquinho. Fiquei esperando lá na porta. Entrei. Fui lá. Troquei a fralda da neném. Entendeu? Fiz tudo bonitinho. Ajudei a minha mãe lá. Dei mamar. Não, dei mamar não. O que eu fiz? Troquei a meia linha dela. Troquei a fralda. E tudo certo. Pelo que parece o olho dela vai ser azul. Mas a gente só vai saber daqui alguns meses. Nasceu com... Acho que eu já falei pra vocês. Acho que eu já falei. Mas eu vou falar de novo. 47 centímetros. 3,160 kg. Isso. Tá certo. E graças a Deus deu tudo certo. E todos os procedimentos fizeram certo. Beleza? É... Como eu disse pra vocês. Minha primeira visita. Tipo, eu não gravei mais. A minha reação foi tipo... Ai, eu não aguentei do que na foto. Realmente na foto ela tava feinha. Porque ela tinha... Ela tinha acabado de sair da sala de cirurgia. Na foto, né? E ela tava... Só com a fralda toda roxinha. Então... Tava feia. Mas na hora que eu cheguei. Que eu vi ela bonitinha. Com a roupinha e uma toquinha. Falei... Não, 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 não. Coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonado pra essa menina. É uma menina maravilhosa. Chora só pra... É só quando quer mamar. Maravilhosa. Eu amo ela. Sempre vou amar. E vou fazer de tudo. De tudo mesmo. Pra... Dar o que ela merece. Dar tudo que ela pedir. Pros meus irmãos também. Pra minha mãe também. Dar uma vida melhor pra todos vocês. Beleza? Se Deus quiser ano que vem. Eu já vou arrumar um emprego melhor. Que ganha bem. Se vocês ajudarem. Deus também guiar um caminho. Talvez até o YouTube seja a minha primeira fonte. De... Financeira. Mas é isso, gente. Eu acho que eu já tenho uma breve resolvida. De tudo que aconteceu. Voltei pra casa. Deu tudo certo. Aí contei pra minha avó. Mostrei a foto. Fui certinho. Tirei umas fotos. Mas as fotos ficam meio... E assim... Mesmo que eu estivesse feliz. Mas a foto saiu feia mesmo. Porque eu tava com medo de derrubar ela. Eu tava com medo de ter pegado ela. Eu tinha assim... Mas eu sou um bom. Eu sou um bom irmão. Eu sou um irmão babando. Peguei ela bonitinho. Troquei. Como eu já disse pra vocês. Troquei a meinha. Porque tava grande. Coloquei uma mais pequenininha. E é isso, gente. Aí no dia que ela chegou aqui. Dei banho nela. E vai ser o próximo vídeo esse. Tá? Então fiquem ligados. Que vai dar tudo certo. Tá? Então acompanha. Porque vai ter muito... Oi, minha merda. Oi. Ai, minha linda. Ela tá com 27 dias agora. Hoje. No dia que eu tô gravando esse resumão. E ela tá aqui. E ela tá aqui. Lintinha dormindo, ó. Hum, que delícia. Olha, eu amo essa comida assim. Eu amo comida assim, ó. Viradão. Maravilhoso. Ó meu pé que sujo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas antes já vai deixando o like. Se inscrevendo. Compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. Porque é uma nova entregante na família. Você tem que compartilhar pra todo mundo ficar sabendo. Beleza? É isso. Quero avisar vocês. Que vai ter uma mudança nos dias e horários. De vídeos que eu irei postar. Mas eu avisarei em um vídeo. Específico. Beleza? Então acompanha. Porque em dois, três vídeos assim. Em seguida eu vou avisando. Quando eu irei mudar. Beleza? Mas é isso. Não se preocupe. Que vai ser datas específicas e legais. Boas pra vocês. E horários espetaculares. Então não perca. Porque ano que vem. Se Deus quiser. Deus permitir. Vai dar tudo certo. Eu vou postar vídeos todos os dias pra vocês. Então não perca os próximos vídeos. Se vocês vão ficar sabendo os horários certinhos. E se ano que vem. Vai ter vídeo novo todos os dias. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse mini resumo que eu fiz pra vocês. Sobre tudo que aconteceu. Fui lá. Choveu. Entrei. Tudo certinho. Procurei a sala. Quase que eu não achei. Mas achei. Fui lá. Troquei a menha que tava grande. Aí fui. Tentei ver a cesárea. Eu acho que eu não falei isso. A da minha mãe. Mas tava com os paradrapo. E esse negócio. Não dá pra mim. Então não deu. Mas eu vi depois. Peguei ela no colo. Tirei uma foto que não ficou boa. Voltei pra casa. Quase que choveu. Mas não choveu. Voltei. Falei pra minha avó. E tudo certo. É isso. Um breve resumão. E é isso. Fique com Deus. Um abraço. Um beijo. E... Agora eu vou jantar aqui, né? Porque eu tô com fono. Muita fono. Jantar com a minha neguinha aqui do lado. Pra vocês não ficarem com curiosidade e bravos comigo. Eu vou mostrar a minha princesa. Mas no outro vídeo também vai mostrar. Mas eu acho que se eu fosse mostrar, eu ia mostrar no hospital. Então eu vou mostrar sim. Porque eu não gravei no dia. Então, inclusive eu gravei um vídeo. Olha esse aqui. O resumão. Que eu vou falar pra vocês. Mas infelizmente ficou meio ruim a imagem. Eu acho que vai ficar bom essa imagenzinha. Tá de noite, mas vai ficar bom. Aqueles dias ficou muito ruim que a câmera tava embaçada. Eu não lentei antes. Vou mostrar a minha princesinha pra vocês. A Micaele. Então a câmera não vai quebrar não. Se quebrar vai ser de muita beleza. Beleza? Vou mostrar pra vocês. Minha fodosinha. Minha princesa. Tá dormindo. Dormindo com os olhos abertos. Tá deitadinha aqui, gente. Tá um calor. Hoje tá 36 graus. Só que agora à noite eu acho que deve estar uns 32. Mas tá ainda com um mormaço quente. Aí tá aqui no ventilador. O ventilador tá ali. Do lado. Do lado. E daí ela tá aqui. Toda gotozinha. Dormindo. Oi, princesa. Não, não. É isso, minha sininho, princesa. Dorme. Olha pro povo. Olha. Ai, que coisa mais rica. Minha coisa rica. Minha princesa. Minha princesa. Olha isso. Olha aqui, gente. Ó. Ai, que coisa mais rica. Eu fiz assim no hospital. Falei, olha aqui. Que coisa mais rica. Aham. É isso. Minha princesa. Minha princesa. Minha